Esta é mais uma exclusividade da sequência contagiante, Hollywood Twister. Hollywood Twister, o som que dá gosto de ouvir. Não se confunda, esta é a nova Hollywood Twister. O seu coração bate mais forte com a nova Hollywood Twister. O seu coração bate mais forte com a nova Hollywood Twister. Esta é mais uma exclusividade da Hollywood Twister. O seu coração bate mais forte com a nova Hollywood Twister, o som que dá gosto de ouvir. Puxa man, puxa man, se de cabo ele lango. Puxa man, puxa man, and you can go a jungle. Yeah, 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 yeah. Sequência Contagiante, Hollywood Twister. Puxa man, every couple looking for the pusher man. Puxa man, every couple looking for the pusher man. Puxa man, every couple looking for the pusher man. Puxa man.